Agora sim, você estava se perguntando, cadê o André Rezende? Está aqui com esta bancada maravilhosa. Oi, querida. Tudo bem, meu querido? Tudo bem? Está lindo de verde, viu? Obrigado. Lindo mesmo. Olha, primeiro, eu queria falar uma coisa. Fale. A dona Ana Elisa Costa, ela mandou falar para você o seguinte, que você mudou a tarde das mulheres. Ai, que bonitinha. Que você curou ela de uma depressão. Que bonitinha. Que ela é muito mais feliz a partir da sua entrada aqui na Gazeta. Muito obrigada, mas somos nós, que é o trabalho de equipe. Eu vou falar uma coisa, o Mulheres mudou a minha vida também. Está vendo? Então, essa energia é recíproca. É a troca. Muito obrigada. É a troca. Você faz parte disso, grandemente você sabe disso. Obrigado, obrigado. É todo um trabalho de equipe. Que linda, dona Ana Elisa Costa. Muito obrigada, viu? Olha, eu queria começar, antes a gente falar hoje sobre o poder do açaí. Mas eu queria falar que todo mundo deveria ter em casa, essa mudinha, que é ornamental, chama Aranto. Nossa, que flor linda. Olha. Ó, Aranto. Por que que todo mundo deveria ter? Ela é excelente para prevenir câncer, para hemorróida, para circulação, anti-inflamatório. E pouca gente sabe que isso aqui é um remédio maravilhoso. Eu nunca nem tinha ouvido falar, para ser bem sincera, né? Ela tem essa graúda e tem a miúda também, chama Aranto. E tem alguém que chama de Arantos, que é o mesmo. Ela parece uma suculenta, né? Parece uma suculenta. Ela é uma suculenta. É uma suculenta. É uma suculenta. Então, veja bem. Se você deveria ter em casa isso e um pé de Oropronobis. Ah, é o Oropronobis. Porque o Oropronobis tem quatro vezes mais proteína do que a carne. Tem muito cálcio, tem muito ferro. Para combater anemia é maravilhoso e ainda é delicioso e ajuda a combater gastrite. Quatro vezes mais proteína que a carne. Do que a carne. E frango com o Oropronobis é maravilhoso. Maravilhoso, é. É verdade. Está comendo a mineira. É verdade. É. Bora começar a comer. Vamos lá. Então vamos lá. Isso daqui é cacau? É cacau lá no meu sítio, ó. Que lindo. Ó. Bonito, né? Olha. Pesado, né? É. Época agora, né? Tem bastante. Você faz o que com o cacau? O cacau você pode usar suco e a semente você põe ela para torrar que vira o pó do cacau. Né? Que você pode usar para tudo. Que é terapêutico. Que é terapêutico, que é para anemia, para um monte de coisa. Gente, açaí. Açaí. É um alimento extraordinário, tá? É um dos melhores alimentos que tem. Só precisa ter cuidado. Quando ele é pastorizado, você compra ele pronto. Então ele não tem perigo de você ter a doença de Chagras. Então é bom comprar o pasteurizado. Pasteurizado, é. Então ter cuidado também, porque além de ser um alimento maravilhoso, mas precisa ter esse cuidado. Vocês vão ver para que serve o açaí. Tem inúmeras indicações. Então primeiro eu vou ensinar a fazer uma sobremesa de açaí. Deixa eu pegar aqui só uma... Que procuras? Uma colher. Ó, aqui eu tenho 500 gramas de polpa de açaí. Pasteurizado. Ó. Pôr devagar para não espirrar, né? É tão prático, né André? Tão prático. Você já compra congeladinho. Nutritivo, que faz muito bem. Eu acho que quem vai gostar disso aqui... É o Bernardo. É, sabe que tem uma musiquinha para o Bernardo já? Sabe, parece no Hulk. Todo mundo. Do Hulk. Todo mundo, você vai pegar no pé do Bernardo. É que o Bernardo faz academia, né? Faz academia. Isso é bom para quê? Que a gente está fazendo essa sobremesa delícia. Isso aqui combate anemia. Você põe? Põe. Combate anemia. É ótimo para dar energia. É ótimo para fortalecer. É tônico. Tá. É bom para o coração. É bom para tudo. É realmente bom. É um grande alimento. Então aqui, ó, eu vou com leite em pó, quatro colheres de sopa, ó. Acho que eu vou escalar o Bernardo para ser o provador oficial. É. Eu provo, ele prova também. Sim, por que não? Duas opiniões é sempre melhor do que uma. Sempre. Olha, gente, leite de coco, uma xícara. Eu pus ele na geladeira para ficar mais cremosinho. Olha como é que ele fica, ó. Isso vai ficar uma mousse, André. Uma mousse. Essa é a ideia mesmo. Ó, eu não vou colocar adoçante. Você quer? Não. Não precisa. Não precisa. Depois, eu vou, posso até colocar aqui também, ó. Sementinha de abóbora. Ela tem muito zinco, tem manganês, tem cálcio, tem um monte de vitaminas. E combina muito aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, um pouco de semente. Se você quiser torrar ela também depois, jogar em cima. É. De um pão, do que quiser. É. É. Fica muito bom. Então, dá licença. Quer dizer, é uma sobremesa com todas essas propriedades nutritivas. Quero ver brotar o perdão, onde a gente plantou. Juntos outra vez já sonhamos juntos Semeando as canções no vento Quero ver crescer nossa voz No que falta sonhar Ai, Badu, que obrigada por essa música linda. Linda mesmo. Cerderão no caminho. Olha, gente, só... Menor, quer vir provar junto comigo? Se quiser só, hein? Né? Porque não precisa ser obrigado, né, André? Bernardo! Chama o Bernardo. Olha só, gente, que creme que fica isso aqui, olha. E muito bom pra saúde. Pode entrar, Bernardo. O que você ia falar? Não, primeiras mulheres, né? Que a gente tem que servir primeiro, lógico. Ah, muito obrigada. É lógico. Né, Bernardo? Hoje o Bernardo vai ficar pelo menos umas três horas na academia. Experimenta aí e fala. Mas o que você ia falar? Também quem quiser, pode? Olha, não fica muito bom? Não fica? Não fica diferente? Ah, eu esqueci de uma coisa. Banana! Não ficou bom? Mas dá pra... Não precisa de açúcar, irmão, né? Não, não foi açúcar. Tá, mas se quiser pode colocar banana. Tá, põe agora ou põe pra bater? Não, pode pra bater e pode colocar pra comer junto. Posso ser sincera? Pode. Porque eu, quando você falou o açaí, falei, ei, não vou gostar de açaí. Tá uma delícia. Você quer colocar uma bananinha pra experimentar? Quebra, Bernardo. Quebra, Bernardo. Eu não quero. Tá gostosa sim. Ó. Tem granola aí? Faltou a granola, é verdade. Mas a proposta é outra. É o provador oficial, então. O provador oficial de tudo que é bom pra saúde é o Bernardo. E que dá aquela sustância, aquela disposição, né, Bernardo? É. Pode? Pode, pode. Por favor. Não fica muito bom? Não precisa de açúcar, nem de adoçante, nem de nada. Nada. Eu também acho. Sobremesa deliciosa. Agora, alto o teu é calórico, hein? É sim. É. Pra quem faz academia, pessoas de idade, com desnutrição, isso faz muito bem. Pra quem realmente tá precisando de perder peso, não é o ideal. Não é indicado. Perfeito. Mas pra crianças é excelente, né? Agora, esse aqui é indicado o que tem pessoas com anemia e me pede um monte de receita. Então, hoje eu vou ensinar uma forma de você combater anemia mesmo. Ó, você vai pegar um punhado de Oropronobis de Adalavada. É fácil achar isso aqui em São Paulo? Porque em Minas é. É. Não, mas é fácil. Agora tem muito. É. Eu acho que tanto eu divulgar. Pode ser, viu? É. Porque quem ouvi falar de Oropronobis foi você. É. Então, agora, já tem bastante. Ó. E o, olha, cresce, vira uma tosseira e tem espinho. É bom pra pôr em cerca. Encerca, perto do muro. Perto do muro. Tem uns espinhos. Essa aqui, olha. É um espinho afiado? Afiado, é. Aqui tem um, ó. É. Olha, eu tô usando aqui, que ela também você pode usar com toda a segurança, a farinha de açaí. Pode ser uma colher de sopa bem cheia, assim, ó. Então, ora pro Nobis, açaí. Açaí, vou dar um chorinho. Adoçante, eu tô usando o açúcar mascavo. Mas, que eu poderia chamar açúcar mais caro, né? Porque ele é bem mais caro. É, ele é bem mais caro. Eu compro, é. É, ele é bem mais caro. Adorei, açúcar mais caro. Mais caro. É, mas você pode adoçar com rapadura também, que é mais barato. Porque tem muito ferro. Ó, então eu vou pôr que é adoçante. Eu sei que você não gosta muito, então eu vou pôr... Não, faz a sua receita. Ó. É. A gosto, né? Olha, limão. Por quê? A vitamina C ajuda a segurar o ferro. É essencial. Então, qualquer fruta rica em vitamina C. Mas pode ser o limão, porque o limão também dá muito sabor, né? Aqui você pode colocar água, mas como eu tenho a fruta do açaí, eu tinha a polpa do açaí, eu vou colocar o suco do açaí. Nossa, vai ficar uma refeição um copo disso. Vai ficar uma refeição. Agora, pra anemia, isso é realmente fantástico. Maravilhoso. Porque o que tem de pessoas com anemia, queda de cabelo, fraqueza. E outra coisa também, que é muito sério, as pessoas, uma anemia pode transformar num câncer. É. Né? Verdade. Então, tem que ter cuidado. Tá com anemia muito braba mesmo? Pode tomar um copo desse duas vezes por dia, tá? Quem não tem uma anemia muito acentuada, pode tomar só uma vez por dia. Não precisa coar? Não, não deve. Ai, será que eu vou gostar? Eu fui pronta pra não gostar, né? Já fui fazendo cara feia antes de provar. É, é. É gostoso. É gostoso, não fica ruim. É porque o Oropronobis, às vezes ele solta uma gosminha. É, é verdade. Você quer que chamou? Vem cá. O Bernardo tá ali, ó, no açaí. Pode trazer o açaí que você já devolve. É. Ele tava ali, ó, mandando brasa no açaí, ficou uma delícia. Você pode ver que ele comeu tudo mesmo, ó. Gostou? Gostou? Bernardo, vou limpar aqui. Eu achei gostoso. Ixi, Mari, agora sempre com trilha. É. Ó, tem musiquinha do Bernardo já. Anemia. Anemia. É um tônico geral. Até a folhinha, o pedaço aí da folhinha. O outro é mais gostoso. Lógico, o outro é mais gostoso. Mas é que o outro é uma sobremesa. Né? Isso é... O verdinho te incomodou? Esse aqui? É. O Oropronobis. Comodou. Mas pode bater demais. Tá gostoso. O sabor é bom. Pode tomar. Nossa, Helena, hoje, pode levar. Pode ir. Qualquer coisa a gente te chama. Gente, ó, continuando com o açaí. Anemia, tá. Então, vamos tratar do cabelo? Nossa, ótimo. É? Queda de cabelo? Queda de cabelo, cabelo danificado, ressecado, sem vida, pra dar brilho nos cabelos. Ótimo. Isso aqui dá muito brilho nos cabelos. Creme de açaí 500 gramas. Já acho pronto. Já acha pronto. Esse creme, realmente, principalmente, sabe aquele cabelo opaco, sem vida, né? Judiado por muita ticura. Judiado, é, é. Isso aqui, assim, dá brilho. Na primeira lavagem, você já sente a diferença. Muito grande. Porque... É uma máscara? É um creme que vai mel, vai muito mel. Nossa. Esse nós nunca fizemos. Ó, broto de bambu, que é ótimo, já usamos aqui. Tá, que é ótimo pra dar brilho e fortalecer os cabelos. Tá. Dá uma dica aí, você que mora no sítio, tem aí pé de bambu, você pode fazer um chá de broto de bambu, enxaguar os cabelos também, que é muito bom, viu? Olha, fácil de fazer, hein? É, fácil de fazer. Faz um chá, espera esfriar. E lava. Depois enxágua, né? Mel, aqui vai muito mel. Mel fortalece os cabelos e dá muito brilho. Vai 300 gramas de mel, ó. Ó, o vidro todo, de mel, ó. Mas esse creme, ele fica divino. O que ele dá de brilho, você não encontra um creme... Que faça o mesmo efeito. Que faça o mesmo efeito. Eu acredito. Ó, óleo de açaí, vou pôr 60 ml. Então a gente usou o creme, agora o óleo. Olha a cor do açaí, olha. É lindo. É a cor do açaí mesmo, óleo. Ó, vou usar mais um vidrinho de 30. Nossa, vai ficar potente. Vai. Então vamos mexer isso aqui. Rapidinho, ó. Olha a cor que ele fica. Isso já vai ficar um lilásinho, será? É, não, mas vai ficar quase branco, assim, meio cinza. Olha só a textura desse creme. É, então, eu posso usar como um creme rinço, um condicionador ou é máscara? Não, como um condicionador. Então deixa lá no chuveiro e usa sempre, né? Sempre, lavou o shampoo, com seu shampoo, usa uma quantidade, passa nos seus cabelos, faz massagem, se tiver muito ressecado, deixa um tempinho maior, entendeu? Depois enche a água, fazer esse procedimento de duas a três vezes por semana. Maravilhoso. Olha só a textura desse creme, ó, tá dando pra ver lá. Tá dando, olha a textura e olha o que rende. É. Maravilhoso. Maravilhoso. Dando sequência. Agora, eu vou, nós vamos fazer um creme. Já fez bastante coisa, hein, vai? Gosto que a gente faz bastante. É, esse creme, ele é pra dar uma rejuvenescida no rosto, mas não é só pra combater o envelhecimento. Ele vai dar brilho no seu rosto e vai trazer, é, o seu rosto vai ficar como um rosto mais jovem. Vai dar mais viço. Mais viço. Tá. Tá? Hidrata profundamente. Creme de colágeno, cem gramas. Dá licença, eu vou lavar minha mão, que eu acho que o mel pegou, deu uma melecadinha. Isso. É isso mesmo. Ó, tá falando lá, ó. É enjuvenescida, abrindo na pele. Cem gramas de colágeno. Aloe vera. Que é a babosa. Que é a babosa, cinquenta gramas. Você vai ver a textura que fica esse creme. Esse aqui nós nunca fizemos. Veneno de abelha. Creme de veneno de abelha, cinquenta gramas. Esse creme é maravilhoso. Você fez um creme anti-manchas, que você me deu e que eu uso diariamente. É impressionante como a pele gosta. Eu não sei se é o creme de veneno de abelha ou colágeno. O que a gente passa, a pele suga, fica sequinha. É a mistura. Impressionante, André. É alquimia. É alquimia. É. Óleo de açaí, uma colher de sopa, ó. Bem cheia. Então isso é pra dar viço. Isso. É pra mulher, pessoas de mais idade ou não? Pode ser mais jovem. Pode ser jovem também. Dá pra prever no envelhecimento também. Olha que ótimo. Óleo de romã. A romã é um poderoso antioxidante. Tem cheiro esse olhinho de romã? Deixa eu ver. Leve, mas não é um cheirinho bom. Nossa, é um cheirinho delicioso. Delicioso, não é? Delicioso. Olha. Olha só como fica esse creme. Ele fica um pouco diferente daquele que eu te dei. Você viu? A textura dele. Exatamente. Ó, a textura dele fica outra. Mas mesmo assim, fica parecendo uma seda. Olha aqui, ó. Isso que eu uso é livre, né? Livre. Você pode usar de manhã e à noite. Deixa secar, depois pode usar protetor solar e sua maquiagem, ó. Usando o rosto e o pescoço também. Posso pôr um pouquinho nas minhas mãos? Pode, deve. Nossa, André. Olha, é uma seda. É uma seda. Estrega bem mesmo, você vai ver que ele some assim rapidinho. Nossa, que gostoso. Maravilhoso. A gente vai fazer o que agora? Creme ou... Eu vou fazer um pra acne e espinhas. Vou pedir pra você esperar um minutinho. Lógico. Que agora a gente entrou na sessão beleza, né? Beleza. Esse creme que é maravilhoso. Vou deixar pra você. Eu vou aceitar. Tá bom? A gente vai fazer um creme com o André Rezende para quem sofre com acne. Acne e espinha é a mesma coisa, né? É a mesma coisa, é. Tá. Olha, absorvei. Eu tô encantada com esse creme, André. Com esse creme. Você vai ver, você vai gostar muito. Encantada. Ó, então, isso aqui é uma máscara pra ajudar a secar. E tirar manchas também de espinha. Ó, você vai pegar uma colherinha, bem pouquinho assim, de chá de açaí e farinha. Tá. Agila branca, a mesma quantidade, ó. Agila amarela, a mesma quantidade. É uma máscara. É uma máscara. Óleo de copaíba, uma colherinha de café também, assim. Um pouquinho só, ó. Que ele é cicatrizante. E vou vir aqui com um pouquinho só de água. Você vai colocando água conforme a necessidade. Ó, eu tenho que virar uma pastinha, ó. Faz só o que eu vou usar? Só o que você vai usar. Tá. Ó, misturou bem isso aqui, faz uma lama mesmo, ó. Passa no rosto. A pessoa vai sentir secando na hora. E ainda puxando tudo, ó. Remove com água? Remove com água depois. Pode ser água fria ou água morna. Ó, é isso aqui, ó. Muito simples. Ó, muito simples, ó. Fazer esse procedimento, se você puder, fazer todos os dias, tá? E depois lavar. E eu vou ensinar um cremezinho que você vai passar... Na sequência. Pra acne, espinha, diariamente. Ó, você vai pegar creme de arueira. Porque quem tem acne tem medo de passar creme, porque acha que vai piorar. Vai piorar. Mas esse creme você deve usar. É, cicatrizante. Ó, creme de arueira, 110 gramas. Arueira é excelente como cicatrizante, antibactericida, antifugicida. Muito legal. Um cheirinho de menta. De menta, é. Barbatimão. Que é uma casca. Não, nunca usamos. Barbatimão. É um cicatrizante maravilhoso. Você vai usar uma colher de sopa rasa, assim, ó. Barbatimão, pô. Óleo de açaí. Você vai usar uma colherinha de café, de chá. Desculpa, de café não. De chá. E óleo de copaíba, que é cicatrizante também, a mesma quantidade. O ideal, então, é fazer a máscara e passar o creminho. Passar o creminho, usar os dois. Vai estar tudo disponibilizado nas nossas redes e o André também costuma colocar nas redes dele. Daqui a pouco a gente já vai falar do canal do André Rezende, do livro. Olha, gente, ó. Olha como fica isso aqui, ó. Esse creminho, ó. Ele tá, o cheirinho dele é de que dá uma refrescância. Dá? Dá. Dá. Ó, então, você passa, ele vai desaparecer. Tá, você não vai, ah, vou passar isso no rosto, vai ficar essa cor? Não, ele vai desaparecer. Usa de manhã e à noite. Tá. Agora, muita gente pediu zumbido no ouvido. Ah, eu tenho. Muita gente, você tem? Há muitos anos, já até desisti. É, é terrível. As pessoas sofrem muito. Ó, extrato de valeriana, sem. Extrato de alecrim, sem. Ginkgoiroba, sem. Você sabe que a falta da vitamina B6 também dá isso, né? Não sabia. É. Anis estrelado, sem. Depois eu tenho uma pergunta pra te fazer da máscara. Tá. Tilha, sem. Que mandaram pra gente. Tá. Crataergos, esse nome mesmo. Crataergos. Primeira vez que a gente usa. Sem. Crataergos. Vai tomar, pra quem tem zumbido no ouvido, vai tomar uma colher de chá em água ou no chá de hortelã com erva doce, três vezes por dia. Até esquecer. Até desaparecer. Até sumir aquele zumbido. Quanto tempo dura essa solução? Um ano. Ah, bastante. É. Não precisa ir na geladeira. Não precisa não. Tá. Alguém entrou em contato conosco pra saber essa máscara de argila, argila, deixa no rosto por quanto tempo? Ah, é. Esquecemos a verdade. Esquecemos. 40 minutos, desculpa. Tá. 40 minutos. Aí depois remove com... Isso. Remove com água. E na sequência passa o creminho. Passa o creminho. Ótimo. Pode mandar a sua pergunta, enquanto o André tá aqui. Lógico. É tempo. Ó, para fortalecer os pulmões que muita gente pediu. Pra enfisema, pra fumantes, pessoas que estão sempre tendo pneumonia, entendeu? Então, ó, angico, 100. Idosos podem tomar? Pode. Tá. Só quem tem intolerância a álcool que não. A venca, a venca é ótimo pro pulmão também. Não só pra queda de cabelo, pra gripe e tudo. Hoje não veio a venca. Eu tava procurando. É. Echinácea purpúria, que aumenta o sistema imunológico, 100. Emburana, semente, que é o extrato também, 100, que é ótimo pra fazer os pulmões. Alcaçuz também, que é um tônico peitoral maravilhoso. Açapexi. E aqui, nós vamos colocar mel. Precisa do mel? Ou é só por causa do gosto? Não, só por causa do gosto. Tá. Ó, aí você deixa, e na sua casa você pode colocar a... O vidro todo. O vidro todo, tá? E aqui quanto? 300 gramas. 300 gramas. Verdade. Ó, então vou deixar escorrendo isso aqui, pra dar tempo da gente fazer o outro. Como que toma? Uma colher de chá em água, de preferência no chá de hortelã, três vezes por dia. Também toma até... Até melhorar. E quanto tempo dura a solução aqui? Há um ano. Não estraga não. Tá. O álcool, ele protege. Só quem tem intolerância ao álcool não toma, tá gente? Olha, esse aqui é pro intestino preso e gases intestinais que muita gente pediu. Muita. Então aqui, o que que eu vou fazer, ó. Vou até pegar o vidro aqui na mão. Constipação intestinal. 100 ml de extrato de funcho, porque tem mulheres que passam... Homens também, mas mais mulheres... Mais mulheres. Que passam até uma semana sem ir ao banheiro. Sem ir ao banheiro. Não é saudável. É. Guaça tonga, 100. Guaça tonga. É. Anis estrelado, 100. E outra coisa, melhora a digestão também, sabe? Aquela pessoa que come tudo, não tá sentindo bem. Melhora a digestão, melhora a pele, melhora o humor. Melhora tudo. Se a gente regula o intestino, a vida fica melhor. É tudo. É verdade. Casca sagrada, 100. Grosso, né? É. A casca sagrada é hortelã, 100. E comer verduras, frutas, legumes. Fibras em geral, né? Fibras em geral. Açaí prende o intestino, solta ou nada? Não, ele conta e solta, porque ele tem óleo. Tem uma gordura boa. Espinheira santa, 100. Como vai tomar? Olha, isso aqui depende muito de cada pessoa. Que tem uma pessoa que tem o intestino muito mais rebelde. Muito mais difícil de funcionar. Toma mais. Toma mais. Mas, em princípio, uma colher de sobremesa, num pouco de água, à noite, é o suficiente. Se não for o suficiente, a pessoa pode tomar de manhã e à noite. Tá. Tá? Mas não aumentar a dose. Tomar essa dose aumenta o número de vezes. O número de vezes. Ai, que lindo isso, André. Vai ficar pra... Dá pra fazer mais um. É, vai ficar pra você pra enfrentar a sua semana. As rosas que você me deu ficaram no camarim, que eu vim trabalhar sábado, elas ainda estavam bonitas. Ai, que legal. Você tem que ver, André. Que bom. Você me deu segunda-feira. Que bom. Ai, flor é tudo de bom. O que a gente vai fazer agora? Olha, esse aqui é pra cansaço, dores nas pernas e varizes. Hum. Ó, alecrim, 100. Erva de bicho, 100. Erva de bicho? É. Que é pra circulação. Centelha asiática, 100. 100. Que flor é essa? Você sabe? Parece uma margaridinha. É margarida. É margarida. É margarida? Ai, já é uma coisa mais linda. É mini margarida. Castanha da Índia, 100. E assa-peixe. Assa-peixe, as pessoas pensam que é só pro pulmão. Não, o assa-peixe é ótimo também pra circulação e pra varize. Não, cheirinho, teve um que a gente fez que tinha um cheirinho de bacalhau semana passada? Ah, tinha. Não é essa peixe? Não, não é essa peixe não. É outro. É, não lembro qual que é, sabe? Ó, encheu o vidrinho. Deu certinho, ó. Então, esse daí pode tomar quantas vezes? Ó, uma colherinha de chá, duas vezes por dia, não precisa mais do que isso. Tá, e também dura um ano assim. Um ano. Tá. O nosso querido André Rezende é fitoterapeuta e naturopata. O telefone dele é 11 29 50 23. O canal dele no YouTube é canal André Rezende, Rezende com S. Fala das suas coisas que eu vou mostrar o livro. Esse livro é uma preciosidade. Esse livro tem 280 páginas, as ervas e seus poderes, você compra só por telefone. É 011 29 50 2304. Pela internet também se pode comprar pelo Empório André Rezende. Perdão. E aqui é uma enciclopédia. Uma enciclopédia. Tem as ervas, tem as receitas, como usar, tudo direitinho. Qualquer dúvida, liga pro André. Tá. Meu querido, muito obrigada. Obrigado você, até a segunda. Até, eu fico com saudades. Por mim, você vinha mais vezes na semana, sabia? Ah, só chamar. Tô brincando. Muito, olha, ficou bem um coraçãozinho aqui entre a gente. É. Obrigada, meu querido. Obrigado, um abraço a todos. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto